Mas se ele morrer asfixiado, será que eu sou condenado por homicídio culposo? Caixa tentando me tombar, condenado do inferno. Mas ele corta, Caixa. Eu acho que eu vim de alma dela, só pode. Ai, que saco! Caixa, se fosse um perfume mais caro, já ia dar o mortal direto no lixo. Para! Pessoinha! Vem cá, que eu quero te asfixiar! Ai, será que ele vai morrer? Sinta o poder. Tá se sentindo mal, tá se sentindo bem? Você tá com tontura? Não? Tá se sentindo asfixiado, sufocado? Pura enganação, né? Porque tem uma seguidora que falou assim que isso aqui é perigoso matar o marido dela. Aquela borrifa do lado de fora. Eu amei, eu amei a técnica. E eu acordar agora? Você acordou agora? Vem cá, eu vou borrifar aqui dentro de casa, porque, né? Vai que... Vai o quê? Vai que seu coração para, você fica assim asfixiado. Teus meninos tá queimados e repreendidos. Então, não matou pessoinha, mas... Olha, deixa eu borrifar na sua cara. Não. Ai, olha um pouquinho a delícia. Ai, que gostoso. Gente, eu amei. Nossa, muito obrigado. Maravilhosa seguidora. Acertou no meu gosto, tá? Porque eu tenho um dó de usar isso daqui, né? Olha o que eu comprei. Comprei algo que vai matar o pessoinha. Mas isso não é culpa minha. É culpa de uma seguidora. É culpa sua, tá? Dá licença, mas se ele morrer asfixiado, será que eu sou condenado por homicídio culposo? Ai, vamos abrir. Aqui eu já tenho uma tesoura. Já rasga naquela força do ódio. Caixa tentando me tombar, condenado do inferno. Mas ele corta. Acho que eu vim de alma dela, só pode. Olha o que eu comprei. Le Petit Fleur de Porvence. A seguidora tava na lojinha, né? Ela falou que sentiu esse perfume e lembrou de mim na hora. Falou assim que vai super na minha vibe, que é uma bombinha. E ele lembra qual? Ele lembra um perfume que eu tenho aqui, que é o Chloé. O antiguinho. Olha, eu tenho a versão mais antiga dele. Claro que tem outras versões também, né? E esse daqui é uma explosão aí de tuberosa. Algo assim, mais vintage, bem datado. Benjoim, Narciso, Cravo, Jasmine, Aldeídos. Eu tenho uma explosão de aldeído aqui com tuberosa. Ai, amor. Aquela coisinha resinosa de fundos. Isso daqui é a encarnação do pecado. Isso daqui é dedado. Aquele perfume com cheirinho de perfume. E esse daqui é um perfume de verdade, meu amor. Então, né? Sem mais delongas, bora lá ver se esse daqui realmente cumpre o que promete. E lembra esse daqui. Mas a minha amiga comprou e usou primeiro. E é uma bombinha cheirosa. Ai, que saco. Tá vendo, Scar? Desculpa a sua. Minha câmera, pra quem não sabe. Olha que lindo. Ainda bem que é de plástico, né? Eu acho que se fosse um perfume mais caro. Já ia dar um mortal direto no lixo. Né? Ó. Ai, então bora borrifar. Vamos ver se vai matar a pessoinha. Pó. Para. Não tem aquele cheiro de álcool quando eu esborrifo certos perfumes, não, sabe? Gente, já tá me lembrando super. Me lembrando super o Chloe. Real. Bater, valer, tá? Posso dizer com todas as precisões. Porque, né? Eu tenho, já usei bastante. Gosto bastante dessa fragrância. E lembra real. Por mais que esse daqui tem notas, assim, um tanto quanto diferenciadas. Ele tem um mel. Só que o mel desse aqui vai aparecer, né? Vai dar uma destacada mais, assim, de encorpamento pro meio e pro fundo. Já me lembrou essa coisa, assim, mais aldeídica. Com esse cheirinho mais, assim, atuberosado. Opulento. Carregado. Jesus amado, socorro. Para. Pessoinha. Vem cá, que eu quero te asfixiar. Ai, será que ele vai morrer? Olha isso. Sinta o poder. Tá se sentindo um ângulo? Tá se sentindo bem? Tá com tontura? Tá se sentindo asfixiado, sufocado? Pura enganação, né? Tem uma seguidora que falou assim que isso aqui é perigoso matar o marido dela. Que ela borrifa do lado de fora. Eu amei. Eu amei a técnica. E eu vou olhar agora? Você acordou agora? Vem cá, eu vou borrifar aqui dentro de casa. Porque, né? Vai que... Vai o quê? Vai que seu coração para. Você fica assim, asfixiado. Meu Deus, o menino tá queimado e repreendido. Então, não matou pessoinha, mas... Olha, deixa eu borrifar na sua cara. Não. Ai, olha um pouquinho a delícia. Olha, gostoso. Gente, eu amei. Nossa, muito obrigado. Maravilhosa. A seguidora acertou no meu gosto, tá? Porque eu tenho dó de usar isso daqui, né? Mas eu uso, né? Eu uso o rosto encantando louvor. E agora eu vou me banhar desse... Dessa acertação do pecado que tá bem forte. Com certeza fica uma bombinha. Tô testando ele aqui agora. E quando eu for publicar o vídeo já vai ter o quê? Já vai ter passado uns três dias. Então, eu vou... Né? Já vou até colocar no título aí um alerta. Tchau. Cuidado pra não cair aí, tá? E é claro que ele tem suas diferenças. Eu já tô sentindo, assim, algo bem mais polinizado. Né? Que já mistura essa magnolia aí com esse mel que fica bem polinizado mesmo. Sabe? Quando a abelha vai lá colher ali aquelas flores, né? Uma florzinha ali de defunto, de cemitério. Alguém possa ser que achar que... Alguém possa distinguir, assim, as notas desse aspecto, dessa maneira, dessa forma. Né? Pode achar... Ai, uma florzinha de defunto! Uma dama da noite da vida! Mas pode ser também essa mistura polinizada aí da magnolia bem presente. Que ele tem um muito cheirinho de magnolia junto com esse mel. Né? Um mel, assim, mais concentrado, mais encorpado. Tem também uma certa, assim, resinosidade. Algo, assim, ambarado, mais quente, caloroso, sabe? Que desperta aquele líbido profundo. E tem algo que te dá aquela sensação de aldeído desse daqui. Claro que não vai ter aquela tuberosa, aquela coisa narcisa, aquele cravo. Não. Mas por mais que tenha notas diferentes, eles lembram um ao outro sim, ó amor. E vale super a pena. Vale cada centavo por, o quê? 50 reais, digamos assim? Então tá aí, ó. Um florzinha digníssima, com fresa, com essa coisa, assim, da lixia, né? Traz algo, assim, mais suculento. Mas que também pode te lembrar um cheirinho ali de rosa. Que a lixia tem esse aspecto também, né? Eu só tenho uma coisa pra falar desse perfume. Perfeição. Então tá aí, ó. Amei demais esse irmãozinho gêmeo, tá bom? Separados aí na maternidade da vida. Pois bem, enfim. Tá vendo, Charles? Como foi algo bem basiquinho mesmo. Quem conhece, comenta aqui embaixo. Quem não conhece, quem tem vontade, comenta aqui também. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até o próximo vídeo. Bye!